Direto dos fundão das ruas de Aparecida, rapaz Vamos que vamos, a força vem de cima, deixa fluir Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé Vou continuar na fé, aconteceu o que for Vou seguir sempre na fé, onde vou, pelo amor Seguindo na trilha do bem, glória a Deus, aleluia, amém A força que vem de cima é que me guia e me leva além Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé A fé move em montanhas, acredite meu camarada Te livra do mundo das drogas, do mundo do crime, te salva das balas Quantas vezes mano, na madrugada, livramento Você não imagina, mas quase morreu em vários momentos Enquanto sua mãe de joelhos intercedia Orava, chorava, pedia ao pai pela sua vida Ficava acordada, vem, até você chegar E quando você chegava, ela corria pra te abraçar Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé Eu vou continuar minhas rimas pela quebrada Enquanto eu tiver fôlego, o rap aqui não para Não tô aqui pra julgar, pelo contrário, eu vim alertar Você que está perdido para o pai, tem que voltar Não existe outra saída, mano, pode acreditar Não tô falando de igreja, religião, nem seita rapaz Tô falando é daquele que logo voltará E toda humanidade do julgamento não escapará Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé Direto dos fundão das ruas de Aparecida Atitude na caneta, sentimento nos versos e rimas O dom que vem de cima, pode falar o que quiser Maior é o que está em mim, aliado cá, segue na fé